Fala aí pessoal, aqui quem falou é o Rodrigo e vamos para Guarani e Vitória. É a primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2021. É isso aí galera, primeira rodada do Brasileirão da Série B, campeonato que promete ser o mais disputado de todos os tempos. E vamos com a equipe do Guarani. O Guarani que foi campeão da Série B em 1981, tem 15 participações e 4 acessos. É encarando a equipe do Vitória, que foi vice-campeão em 1992, tem 11 participações na Série B e também tem 4 acessos na conta. Campeonato que tem aí 5 campeões brasileiros na primeira divisão, vamos dizer assim. Um deles é a equipe do Guarani. E é isso aí pessoal, e o Guarani já saiu jogando, vamos lá, bola rolando. É jogaço que promete, teremos vários jogos da Série B nesta primeira rodada. Além de Guarani e Vitória, também teremos Brasil de Pelotas e Londrina, Vila Nova e Botafogo, Vasco e Operário. Então fique ligado, além de jogos da Série A do Brasileirão, a grande final da UEFA Champions League, temporada 2020 e 2021. Confronta aí entre Manchester City e Chelsea. E além dos conteúdos aqui do canal, também temos nosso Instagram e nosso TikTok, tem link aqui na descrição. Lá temos outros conteúdos, palpite de jogos e muito mais. E vem trabalhando a equipe do Guarani, Matheus Souza levou, é só caprichar no cruzamento pro primeiro! Pintou um voleio, meio bicicleta. Por pouco não pinta o primeiro gol da partida. Olha a ótima chegada da equipe do Guarani. E o tempo passa, já estamos com quase 10 minutos de partida. Por enquanto 0x0. O Guarani que, no Campeonato Paulista, chegou até a fase de quarta de final. Vamos ver essa batida. Tranquilo ali pra Rafael Martins, que sai jogando com Eliel. Tenta a jogada ali pela esquerda, toca na meia, Andrigo. Pisa na bola, limpa bem a marcação do primeiro, vem trazendo o Guarani pro ataque. Deu tapa, segurou, sobrou. Olha o Guarani, a batida na trave! Na trave, por pouco no pinto primeiro. Pressiona por aqui o Bugri. É, lateral pro Guarani que teve uma grande chance. Bola na trave. E vem trabalhando aqui pela direita. Andrigo dividiu, brigou. Melhor pra equipe do Vitória, que vem trabalhando. Paulo Vitor. Dominou, segurou, abriu na direita pra Igor Catatau. Ali são farinhas. Espera a movimentação dos companheiros, adianta na frente. Interceptar bem por aqui. Ayr também trazendo o Guarani pro ataque. É o tapa pra Matheus da vó. Vem na movimentação. Paulo Vitor lançou na frente. Só acompanhou ali a cobertura do Guarani. Como eu tava dizendo, o Guarani chegou até a fase de quarta, de final do Campeonato Paulista. Acabou perdendo nos pênaltis para o Mirasol. Já o Vitória ficou fora da semifinal do Campeonato Baiano. E na Copa do Nordeste, se eu não me engano, foi até a fase semifinal. Olha o Pablo Diego cruzou lá dentro. Tira a zaga. Paulo Vitor domina, segura. Tem a movimentação, a jogada lá pela direita. Igor Catatau, toca atrás. Paulo Vitor protegeu, tocou pra Aníbal. Igor Catatau, vem trazendo o time pro ataque. Tentou um, dois. Volta bem pra ali a cobertura. Guarani vai armando seu ataque. Andrigo. Matheus da vó. Tocou na direita. Tentou escapar, pressiona em cima a marcação. O tapa atrás pra Ronaldo Estrada. 36 minutos. Por enquanto, 0x0. É a primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2021. Vou ser ligado aqui no canal Rodrigo M18. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Se inscreva. Teremos muitos jogos. A emoção na Série B do Campeonato Brasileiro por aqui. Olha o Júlio César escapando pela esquerda. Pode ser um grande lance. Linha de fundo. Cruzamento na medida. Dividiu. Fica tranquilo ali para o goleirão Ronaldo. Tava ligado no lance. 45 minutos de partida. E a arbitragem não quer saber de papo. Aponta a final. É isso aí, pessoal. Final de primeiro tempo. Por enquanto, Guarani 0. Vitória. Tamo em 0. É isso aí, pessoal. E o Vitória já saiu jogando. Vamos lá. Segundo tempo. Bola rolando. É o Vitória que conseguiu segurar o Guarani no primeiro tempo. O Guarani teve uma boa oportunidade com a bola na trave. Vamos ver essa chegada do Vitória para o primeiro. Gol. No Vitória. Para fazer o primeiro gol. A ótima jogada. Escapou muito bem para ali o Wesley. E aí ele bateu na saída do goleiro para fazer o primeiro da equipe baiana. Aí a pressão aqui na saída de bola. Viu a movimentação. Aí o Wesley pegou de primeira só tirando do goleirão. É o Vitória fazendo o primeiro na Série B do Campeonato Brasileiro. Quem sabe podendo levar três pontos para casa. E é isso aí, pessoal. E agora aqui no canal Rodrigo M18 você tem Guarani 0, Vitória 1. E agora, hein, Vitória. Vai ter que ficar ligado. Vai ter que... Vem trabalhando a equipe do Guarani. Segura. Protege. Vem trabalhando a equipe do Guarani. Olha o perigo. E a batida. Segura o Ronaldo. O Guarani vai partir para cima. O Vitória tem a vantagem no placar. Vem trabalhando o Wesley. Adianta para Roberto na esquerda. Ele acelera aqui no corredor. Tentou chegar a marcação. Pablo Diogo. Chega firme. Recupera essa bola. Toca para Matheus Souza. Vem trabalhando a equipe do Guarani. Protegeu. Segurou. Andrigo fez um 2 na medida. Bruno Sávio. Caracara. Limpou. Bateu para o gol. Chega bem ali a cobertura. Alisson Farias. Toca para Igor Catatau. Vem trabalhando bem a equipe do Vitória. Samuel abriu. Segurou. Vem na movimentação. Faz abertura na esquerda para Cedric. Vem trazendo bem o Vitória para o ataque. Ele pisa na bola. Segura. Traz para a meia. Procura espaço. Achou. Alisson Farias. Vai bater para o gol. Segura Rafael Martins. 67 minutos de partida. Por enquanto. O Vitória vai garantindo 3 pontos fora de casa. Teremos aí muitos jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta primeira rodada. Além de Guarani e Vitória. Também teremos aí Brasil de Pelotas e Londrina. Também um confronto entre Vila Nova e Botafogo. Vasco e Operário. Vamos ver essa descida. Sobrou. Catatau cruzou lá dentro. GOL! GOL! No Vitória! Para fazer o segundo. Para ampliar a vantagem de ficar bem próximo de garantir os 3 pontos. É mais um gol dele. O Wesley. Ele que fez o primeiro. Está oportunista. Está artilheiro. Tem uma ótima jogada trabalhada aqui pela direita. Cruzamento lá dentro. E a cabeçada no contrapé do goleiro. É o Vitória fazendo o segundo na partida. Querendo garantir aí os 3 pontos na estreia. E é isso aí pessoal. E agora aqui no canal. Rodrigo M18 você tem. Guarani 0. Vitória 2. Olha o vacilo na saída de bola. O Vitória vem trabalhando bem. Gorkatatau tentou fazer um 2. Volta Thales na cobertura. Rafael Martins estoura lá para frente. Paulo Vítor dominou. Tocou para Cedric. Tem a movimentação. Abertura na esquerda para Roberto. Vem trazendo o time para o ataque. Tentou limpar ali a marcação. Adiantou. Pode ser um grande lance. Vem trabalhando a equipe do Vitória. Cedric segurou. Tocou para Alisson. Ele arriscou de longe. Segura Rafael Martins. Ele estoura lá para frente. Bruno Sávio. Dividiu. Sobrou. Vem avançando bem a equipe do Vitória. Wesley dominou. Tentou a sequência. Melhor para a equipe do Guarani. Que tenta armar seu ataque. Escapou bem Júlio César. Vai sair cara a cara para fazer o primeiro. Salva por ali Ronaldo. Está muito bem o goleirão do Vitória. E o Vitória tem o último lance. Olha o Wesley. Já pensou um hat-trick. Saiu o goleirão. Sai bem Rafael Martins. Foi rápido. Conseguiu ficar com a bola. Ele estoura lá para frente. E a arbitragem aponta a final. É isso pessoal. Final de partida. Guarani 0. Vitória 2. Grande. Vitória do Vitória. Podemos dizer assim. Soma 3 pontos fora de casa. O Guarani vai ter que buscar esses pontos. Fora aqui do brinco de ouro da princesa. Falando da próxima rodada. O Guarani joga na terça-feira. Fora de casa contra o Operário. Já a equipe do Vitória. Joga na segunda-feira. Lá no dia 7 de junho. Contra o Náutico. No Barradão. Beleza? Lembrando-se que alguns times da Série B estão na Copa do Brasil. Então por conta disso aí a rodada vai ser bem larga. Para não ter aqueles confrontos de datas. Então o negócio é esperar aí. E fique ligado aqui no canal. Além da Série B do Campeonato Brasileiro. Teremos Série A, Série C. A grande final da Champions League. Fique ligado no nosso TikTok no nosso Instagram. Temos outros conteúdos por lá. Palpites. Outros games. Beleza? Então é isso pessoal. Tamo junto. Um forte abraço a cada um de vocês. E até mais. Canal Rodrigo M18 aqui. O melhor time é o seu.